E olha essa ação da polícia civil que chegou no momento certo e conseguiu impedir um roubo de cargas em Niterói. Quatro criminosos morreram e um foi preso durante o confronto. Parece mais uma cena de jogo, mas é um game da vida real. O vídeo mostra integrantes de uma quadrilha da favela do Caramujo, em Niterói, fortemente armados, circulando livremente pela comunidade dentro de um carro roubado. As imagens foram gravadas pelo chefe do bando, identificado como Wagner do Reis Mata, conhecido como Juca. Eles vinham corriqueiramente até o asfalto ali, região central, Icaraí, parte da RJ 104, e praticavam muito roubo de autos ali e de cargas, e desse roubo muitas vezes resultava num latrocínio. A inteligência da polícia civil verificou que o grupo planejava realizar um roubo de cargas na região nesta terça-feira e conseguiu surpreender o bando. Com informações privilegiadas, os policiais chegaram a tempo e conseguiram impedir a realização do roubo pela quadrilha. Segundo a polícia, os criminosos reagiram atirando contra os agentes. Após o confronto, quatro bandidos morreram. Os criminosos estavam em dois veículos, inclusive nesse carro tido como táxi, para passar de maneira desapercebida. Houve o cerco deles numa rua ali na altura do Fonseca, e com a ação, com a voz de prisão dos criminosos, eles de pronto já abriram fogo contra os agentes. Houve essa intensa troca de tiros. Um quinto integrante da quadrilha foi preso. Duas pistolas, uma réplica de fuzil e duas granadas foram apreendidas. Segundo a investigação, o grupo é responsável por diversas ações criminosas em Niterói e em São Gonçalo. Todos os identificados possuem passagens pela polícia. Há dez meses, a média móvel dos roubos de cargas apresentou redução em todo o estado do Rio de Janeiro.